Fala, pessoal! Beleza? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Matemática Mais Fácil. Hoje a gente vai falar de semelhança de triângulos. Bota uma coisa na sua cabeça. Isso é muito importante. Se você pretende tirar uma nota boa no Enem. Pessoal, quão muito importante é isso? Cara, é muito importante escala de 0 a 10, isso aí é 8. Por quê? Isso vai cair? Vai. E isso envolve vários outros assuntos da geometria que você coloca. Às vezes aparece uma semelhançazinha de triângulos ali e você resolve rapidinho. Se liga. Semelhança de triângulos, para você dominar esse assunto, primeira coisa, você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Certo? Na sua cabeça. Agora, presta muita atenção no que está escrito aqui. Eu não vou considerar casos de semelhança de triângulos. Eu não quero que você decore casos de semelhança de triângulos. L, A, L, A, L, 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 A. Eu não quero que você decore isso. Isso não serve para nada. Eu, no mestrado, a professora me dava expor, porque... Mas você não decorou isso? Eu falei, professor, meu exercício está certo ou está errado? Está certo, mas você não decorou. Eu falei, de novo, está certo ou está errado? Está certo. Eu falei, então está bom. Vem aqui, na comparação de dois triângulos, primeiro que se você tem semelhança, é entre dois triângulos, não é verdade? Ou até mais. Mas sempre entre dois triângulos, porque as contas são entre dois triângulos. Na comparação entre dois triângulos, se dois ângulos são iguais, o terceiro certamente será igual. O que dois triângulos precisam para você considerar eles são semelhantes? Dois ângulos iguais. Professor, não são três? Então, você não leu o que eu acabei de ler com você, né? Se dois já são iguais, o terceiro, consequentemente, será igual. Então, se você consegue descobrir que dois são iguais, fica tranquilo, porque o triângulo já vai ser semelhante ao outro. Vem cá. Eu dei para você aqui um exemplo de um triângulo grande e um triângulo pequeno. Esse ângulo mede 40 graus, esse ângulo mede 80 graus, aqui é 40, aqui é 80. Eu não sei a terceira medida. E não preciso saber, porque, olha só, dois ângulos que já são iguais, eles são semelhantes. Não interessa qual é o caso. Ah, professor, se eu quisesse calcular esse ângulo, é só você somar os três ângulos e igualar a 180. Por isso que eu falei que isso aqui era importante. Igualou, calculou 60 graus para ambos. Tanto aqui, quanto aqui. Show. Então, eles são semelhantes. Olhe as medidas dos lados do triângulo grande. Eu chamei, humildemente, de P, Q e R. O triângulo pequeno eu chamei de A, B, C. Se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. E a razão entre dois lados é constante nesses dois triângulos. Professor, é muita linguagem matemática. Então, eu vou te mostrar. Presta muita atenção. Esse ângulo desconhecido, ele está de frente para que lado? Pzinho. Então, eu vou botar aqui Pzinho. Só que no triângulo de baixo, ele está de frente para que lado? Azinho. Então, a razão entre dois lados referentes ao mesmo ângulo, isso é uma constante. Ah, troca de ângulo, troco. O ângulo de 40, aqui, está de frente para que lado? Qzinho. Então, está aqui, Qzinho. Agora, se eu pegar o de baixo, o 40, eu usei o 40. O 40 está de frente para quem? Para o Czinho. Então, olha bem. Pzinho sobre Azinho é igual a Qzinho sobre Czinho. Então, esse ângulo que a gente calculou 60. P está para A, sempre usando o mesmo ângulo, galera. Agora, troca de ângulo. 40 vai ser Qzinho, está para Czinho. E se eu quisesse, professor, usar o 80? O 80, olha para quem aqui? Para o R. Beleza. Agora, no triângulo de baixo, o 80, olha para quem? Para o Bzinho. Galera, não há coisa mais fácil do que semelhança de triângulo se você aprende a focar no que interessa. O que interessa para a gente? Ângulos iguais. Foca nos ângulos. Ah, eu quero pegar aquele ângulo alfa ali. Os dois triângulos vão ter o ângulo alfa. Então, alfa no triângulo grande, olha para esse lado. No triângulo pequeno, olha para esse lado. Isso é uma razão que é constante. Troca de ângulo. Esse no grande, olha para cá. E esse aqui no pequeno, olha para lá. E iguala. Acabou, acabou. Isso é semelhança de triângulos. Professor, não pode ser tão fácil assim. É fácil, sim. Eu vou deixar aí uma lista de exercícios de semelhança de triângulos para você fazer. E você vai aplicar isso que eu acabei de falar em vários exercícios, em todos os exercícios. Professor, tudo bem. Mas e quando vem um triângulo dentro do outro? Eu vou te dar um exemplo como esse para você ver que também não é difícil. Se liga aí. Olha, então, o exemplo que eu separei para você. Vem aqui, olha. Eu peguei esse triângulo grandão, ABC, e um triângulo dentro dele, é o APQ. Tudo bem? Vamos identificar qual é a prioridade mesmo, hein? Ângulos. Beleza. Olha os ângulos do triângulo grande. Alfa, teta e desconhecido, que eu vou chamar de ângulo vermelhinho. Beleza. Olha o triângulo pequeno. Alfa, teta. Ué! Se eu já tenho dois ângulos que são iguais no triângulo pequeno e no triângulo grande, o terceiro, obrigatoriamente, é igual, mesmo que ele não pareça, porque ele está em uma posição invertida. Garanto que se você encontrou dois iguais, o terceiro é igual. Então, eles são semelhantes. Agora, a gente vai aplicar essa semelhança. Vem comigo. Vou pegar o alfa. Alfa no pequenininho, olha para o X. Alfa no grandão, olha para o 20. Então, o X está para 20. Já garanti a minha primeira razão. Agora, vamos pegar um outro ângulo. Se eu quiser pegar o teta, o teta aqui olha para esse segmento, mas eu não tenho a medida desse segmento. Então, o teta para mim não serve. Eu vou olhar para o vermelhinho. O vermelhinho aqui olha para quem? Ele olha no triângulo pequeno para o 18. 18 é esse pedaço aqui, certo? Então, eu vou usar ele. 18 está para... O vermelhinho no grande, ele está de frente para quem? Para esse lado todo. E o problema te deu esse lado. Ele vale 30. Agora, ou você multiplica, ou você para e faz uma simplificação. Lembra? Tenta simplificar as coisas. Divide esse cara por 6. Dividido por 6 vai dar quanto, galera? 3. Se eu dividir pelo mesmo 6, aqui vai dar 5. Então, x vezes 5 dá 5x. 20 vezes 3 dá quanto? 60. Maravilha! O 5 que está multiplicando passa para lá dividindo. 60 sobre 5 dá quanto? 12. Beleza, pessoal. Então, o x é 12. Você percebeu isso? Tem gente que... Ah, mas aí o que eu faço? Já que o ângulo está invertido, eu vou inverter ele. Quando você inverte a figura, você se perde. Você não sabe o ângulo está olhando para qual lado. Às vezes, você troca o lado de posição e cagou a figura toda. Certo? Então, não dá mole. Ah, professor. Então, já entendi. É só focar nos ângulos. Sim. Só isso. Identificou dois ângulos iguais, foca nisso e vai em frente. Tá beleza? A gente vai se ver em uma próxima aula, pessoal. Um abraço.